Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos encerrar a nossa série A Revolução dos Bichos e o Socialismo e o Comunismo como Subversão da Espécie. Hoje vamos falar mais exclusivamente da imprensa e de toda a linguagem que é criada, todas essas narrativas que atualmente a gente vem se dando conta aqui no Brasil. O George Orwell mostra em seu livro A Revolução dos Bichos e mais ainda na sua obra 1984, o poder da imprensa, as suas narrativas construídas em prol do totalitarismo socialista e comunista. Em 1984 existe inclusive a desconstrução da linguagem para se construir o que o Orwell chamou de nove língua ou nova fala, dependendo aí a tradução. O que é isso? É uma língua criada para deformar os conceitos, condensando palavras, recriando, extinguindo palavras, mudando ou invertendo o seu sentido. Tudo isso para limitar o pensamento, para limitar o cerne do pensamento. Uma nova linguagem que vem limitar o pensamento humano, empobrecê-lo. Há também o duplipensamento ou duplipensar, que é outra ferramenta linguística muito bem apresentada por George Orwell em sua obra 1984, que é outro subterfúgio linguístico usado pelo socialismo. O duplipensamento faz com que o indivíduo aceite simultaneamente duas ideias, duas crenças que são contraditórias. Faz com que o indivíduo aceite essas duas crenças, essas duas ideias de forma natural, mesmo elas sendo contraditórias. Não é estranho, por exemplo, que o ex-deputado do PSOL, Jean Wyllys, que é um homossexual declarado, apoie regimes comunistas e civistas aí, como Che Guevara, fazendo uma alusão a Che Guevara com boina e tudo mais, mesmo sabendo que Che Guevara foi um matador de homossexuais. Entende? Não é estranho isso, essa incoerência. Outra coisa, vocês já pararam para pensar que os esquerdistas usam e abusam da palavra democracia até mesmo para justificar o regime de Maduro na Venezuela? Ou como? Já declarou o próprio Guilherme Boulos em uma entrevista em que ele disse que tanto Venezuela como Cuba vivem regimes democráticos. Vocês perceberam que incoerência isso parece? É justamente o duplo pensar ou duplo pensamento. Eles colocam ideias, crenças contraditórias e usam como se fossem naturais, como se elas pudessem coexistir. Por exemplo, a democracia com o regime cubano ou com o regime de Maduro. Então, é bem interessante observar essas narrativas, essas armadilhas linguísticas que o socialismo ou o pessoal da esquerda costuma usar com frequência. E não se trata de ignorância ou falta de informação. Ou seja, a palavra usada com dois significados, com significados contraditórios ao mesmo tempo, acaba quebrando o conceito original da palavra para rearranjá-la. Esse é o que faz esse chamado, o que o Orwell chamou de duplo pensamento. Então, através dela consegue se reconstruir de maneira convincente com o pensamento vigente do regime, da ideologia socialista. Então, esses tipos de instrumentos linguísticos, de narrativas, elas se tornam muito convenientes para o regime socialista. Então, uma hora pode dizer isso, outra hora aquilo. Então, vai mudando, vai metamorfoseando essas narrativas em prol da própria ideologia socialista, em prol daquilo que eles acreditam. Um exemplo, na obra 1984, é a expressão liberdade é escravidão. Da mesma forma que no pensamento esquerdista, democracia é totalitarismo. Por isso, o apoio também da Glaze Hoffman e demais esquerdistas na democracia de Maduro. Da mesma forma, quando uma pessoa não concorda com os seus ideais, os esquerdistas, os progressistas, eles automaticamente chamam você de fascista. Então, se você não concorda com o pensamento, com a ideologia deles, automaticamente você é fascista, sem nem precisar haver uma correlação com o fascismo de Mussolini. Por exemplo, eles transportam para você toda essa imagem do fascismo sem, ao menos, eles associarem com Mussolini ou com, de fato, o regime fascista. Eles fazem isso justamente para justificar o fato de você não querer aceitar a ideia deles. Então, você se torna automaticamente um fascista. Ou ainda, quando eles fazem aqueles discursos feroz, que é muito comum dos esquerdistas, dos progressistas, eles levam aquela bandeira, fazendo aquele discurso com ferocidade, com garra, em favor dos direitos humanos, ao mesmo tempo em que eles defendem pautas abortistas, governos ditatoriais, seja na América do Sul ou na África. Então, veja só, ao mesmo tempo que eles levantam a bandeira dos direitos humanos, eles apoiam ditadores, eles apoiam assassinos, eles apoiam pautas como a favor do aborto. Então, você percebe as narrativas, essa incoerência, esse tipo de narrativa que é muito comum entre eles. Porque é essas armadilhas linguísticas que o Orwell chamou de nove língua ou duplipensamento, duplipensar, que eles conseguem unir ideias, crenças diferentes de forma natural. Ou então, eles tiram toda a essência de determinada palavra ou determinado conceito. Eles mudam, eles distorcem o sentido da palavra ou do conceito. Então, o duplipensamento, ou essa nove língua, nova fala, tem como objetivo moldar o pensamento para limitar a comunicação e expressão dos indivíduos, deixando o pensamento apenas compatível com a ideologia, com a visão de mundo socialista comunista. Ou seja, as demais formas de pensamento e a própria imaginação tornam-se inviáveis. Então, esse tipo de molde que eles fazem no pensamento, que o socialismo, o comunismo, o progressismo seria o comunismo chamado progressista hoje. Então, essas ideologias, elas acabam moldando o pensamento da sua militância e das pessoas que têm afinidade ou passam a acreditar nesses ideais, acabam moldando o pensamento dessas pessoas de forma que os pensamentos se tornem apenas compatíveis com a ideologia deles. Não há lugar para outras crenças ou outras ideias ou ideais. Então, busca-se, eu costumo dizer que se busca-se uma homogênia das ideias, uma homossexualidade do pensamento, pois não há procriação de ideias. A imaginação, ela perde o poder de criar. Então, seria mais ou menos também dar um sentido àquela máxima da obra A Voz do Silêncio, do livro de preceitos do budismo tibetano, que diz, a mente é a grande assassina do real. Só que no caso aqui dessas técnicas linguísticas, dessas técnicas de linguagem socialistas, comunistas, a linguagem é que se torna a grande assassina do real. Mas não apenas do real, acaba sendo a grande assassina da própria imaginatura. No governo Lula, foi lançado o livro Politicamente Correto e Direitos Humanos, escrito por Antônio Carlos Queiroz, com apoio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Essa cartilha ficou conhecendo como a cartilha do politicamente correto. E o projeto, até então, tinha como objetivo banir várias palavras tidas como ofensiva. Por isso, se tornam incorretas. Era a vontade do próprio Lula que essas palavras fossem banidas da língua portuguesa. Quem já leu o livro 1984, ou já viu o filme, então percebe essa correlação aí. Na página 12 dessa cartilha, como ficou conhecida, encontramos o seguinte trecho. A definição de comunista, a justificativa de por que não se deve chamar uma pessoa de comunista. Então diz assim, comunista, termo utilizado até recentemente para discriminar ou justificar perseguições a qualquer militante de esquerda ou de causas sociais. Desde as revoluções que explodiram na Europa no final dos anos 40 do século XIX e, principalmente, depois da Revolução Russa, em 1917, os adeptos do socialismo e do comunismo tornaram-se os principais alvos das polícias dos estados liberais e dos propagandistas do capitalismo. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que os militantes da esquerda ou das causas sociais não podem ser chamados de comunistas porque, segundo o politicamente correto, adeptos do socialismo e do comunismo são vítimas do regime de direita, conservador, liberal e do capitalismo. E ainda continua lá falando sobre essa definição do comunismo. Contra eles foram inventadas as piores calúnias. Olha só. Contra os comunistas foram inventadas piores calúnias e insultos para justificar campanhas de perseguição que resultaram em assassinatos em massa de caráter genocida. Por exemplo, durante o regime nazista na Alemanha. O golpe de estado de 1965 na Indonésia e todos os golpes militares ocorridos nos países latino-americanos, incluindo o Brasil, nas décadas de 60 e 70. Então termina aqui. Então, assim, o texto que eu acabei de ler, esse trecho da cartilha, acaba retirando dos comunistas toda a culpa, toda a culpa de qualquer ato de violência, colocando eles como vítimas. E todos sabem que o regime comunista foi o que mais matou gente no mundo. Bem mais que o nazista. Isso é fato, é história. E Hitler e Stalin, eles foram aliados no início. Existe até, eu já falei no vídeo anterior, existe um pacto de não agressão que Hitler e Stalin, eles assinaram em 1939. Então, no início, Stalin e Hitler estavam ali, unidos. Cada um com os seus objetivos, mas eles fizeram aí esse pacto de não agressão. E os atos terroristas que esses mesmos comunistas cometeram na tentativa de implantar o regime aqui no Brasil ou em outros países da América Latina, eles não... fica de fora. Quer dizer, eles não relatam isso. Quer dizer, aqui na cartilha, chamar alguém de comunista é extremamente incorreto, é pejorativo. Por quê? Não porque, de fato, o comunista vem do comunismo, vem de um regime extremamente cruel, violento. Mas por quê? O comunismo, os comunistas, eles são tidos aqui como vítimas, são colocados aqui como vítimas. E essa é a narrativa que tem nessa cartilha. A palavra fascista também, eles definem, eles colocam aqui também como politicamente incorreto, você chamar alguém de fascista. Só que a definição que eles dão é totalmente de crítica, de condenação. Então, eles apresentam algumas características do fascismo. Por exemplo, algumas de suas características, está escrito, monopólio da repressão política por um partido único de massas, centralização extremada de poder político, com a eliminação das liberdades democráticas e a montagem de um sistema agressivo de propaganda. Quer dizer, tudo isso, coisa que se encontra no comunismo, no socialismo também, todo esse sistema agressivo de propaganda, a eliminação de liberdades democráticas. Então, dá a impressão, quer dizer, parece que está falando do socialismo, do comunismo, mas não, é a crítica apenas voltada para o fascismo, para as características do fascismo. E continua, eliminação da oposição pela violência e pelo terror, ideologia baseada no culto ao líder político, na glorificação da coletividade nacional, no ódio racial, no desprezo ao individualismo liberal, na oposição ao comunismo e ao socialismo e na colaboração de classes. Então, é assim, que existe aí uma diferença entre fascismo, comunismo, nazismo, tem toda aí as suas características, as suas próprias características. O nazismo se apoiava muito na questão racial, no nacionalismo, mas muita coisa aqui que é colocada como fazendo parte do fascismo, como características de um fascista ou do regime fascista, você encontra essas mesmas características no regime comunista. Por exemplo, quando diz aqui, glorificação, ideologia baseada no culto ao líder político. Então, ok, Hitler, ele era cultuado como um deus. Só que Stalin, ele, na época, como ele chegou a perseguir intensamente a religião, as igrejas, ao mesmo tempo em que ele se dizia o santo soviético, o santo da antiga União Soviética. Então, você percebe aí que isso acaba caindo muito bem para esses traços do comunismo e aqui no caso especial do próprio Stalin. Então, todas essas características, você encontra facilmente nesses regimes também. Nos dias atuais, em se tratando de linguagem, comunicação, também existe um outro perigo. A rapidez exigida pela tecnologia, principalmente através da internet, com o advento da internet, a comunicação ficou muito mais acelerada, muito mais rápido. Tudo acontece em um nível muito rápido, que acaba restringindo ao máximo o tempo de fala e a comunicação como um todo. Isso acaba fragmentando em pequenos flashes de informação, pequenos pedaços de informação, formatando assim um novo modelo de pensamento superficial, que acaba exigindo que o indivíduo receba toda a informação mastigada, diluída e no menor tempo possível. Isso é o que nós vivemos hoje, até por conta do advento da internet, que acelerou todo esse processo, tem acelerado todo esse processo. Então, quanto mais rápido for a transmissão da informação e sua recepção, mais superficial, mais palatável e aceita ela será. O problema é que isso limita o senso crítico e o exercício do pensamento reflexivo. Então, aquele desejo de resumir tudo o máximo possível, de enxugar tudo o máximo possível para que se passe a maior parte de informação, a maior quantidade de informação em pouco tempo, acaba na realidade criando um pensamento muito superficial, uma comunicação que vem muito rasa, não tem profundidade, não tem como buscar profundidade nisso. Outro ponto é que uma mesma notícia, ela acaba sendo replicada naquele modus copia e cola. Isso acontece de maneira incessante. E essa nova modalidade está criando o que eu chamo de ejaculação precoce do pensamento. Mentes que não têm a potência de se aprofundar em assuntos mais complexos e que demandam mais tempo de análise. E esse afrouxamento mental acaba tornando o cérebro mais preguiçoso. Então, é um processo natural. Sabe aquela ideia da calculadora, que antigamente não se usava a calculadora, tínhamos que fazer conta de cabeça nas escolas, no colégio, você tinha que realmente usar do pensamento, exercitar o cálculo sem usar de calculadora, de qualquer artifício que viesse a te ajudar a resolver um problema, uma conta. E hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito mastigado. Hoje em dia é qualquer conta simples, já buscamos calculadora, já buscamos qualquer artifício que venha nos dar a resposta de imediato. Então, é por aí que anda, que tem andado aí a carruagem. E agora, falando da Revolução dos Bichos, até aqui eu venho falando até muito sobre 1984, outra obra do George Wauer, mas agora voltando aí à Revolução dos Bichos, um dos personagens da Revolução dos Bichos, que durante a história vai se tornando cada vez mais onipresente, é o Porquinho Garganta. Não sei se quem já leu ainda vai se lembrar dele. Então, Garganta, que sempre manejava a palavra com brilho, como está escrito lá no texto, esse personagem é fundamental na história, ele tem muito mais importância do que as pessoas dão a ele. Por quê? Ele é altamente manipulador, ele era capaz de convencer de que preto era branco. Também outra fala que está no texto. Então, quem afinal é Garganta? O que esse personagem representa no regime socialista, comunista, o que ele está representando ali no livro, na fábua, a Revolução dos Bichos? Garganta é a imprensa, é responsável não apenas pela propaganda estatal massiva nos governos totalitários, mas pela criação e recriação de narrativas que sejam coniventes com o regime e contra os inimigos. Então, Garganta, ele aparece sempre de surpresa, como se estivesse ali na espreita vigiando os passos de cada animal da fazenda. E o Garganta, ele se torna o porta-voz de Napoleão, do governo de Napoleão. E é ele que distorce os fatos. Quando os porcos decidem, por exemplo, quando eles decidem separar a ração dos animais, eles ficando aí com a porção de leite, de maçãs e os outros animais com outro tipo de ração, é Garganta que vem e desfaz o incômodo, aquele tipo de constrangimento, porque alguns animais começaram, mas por que os porcos podem comer maçã e tomar leite e nós não? Aí Garganta vem e cria toda uma narrativa dizendo que não se trata de egoísmo, não se trata de privilégio, é que os porcos precisam comer maçã e tomar leite, porque faz muito bem a saúde dos porcos. E isso foi provado cientificamente. E como os porcos são trabalhadores intelectuais, eles têm necessidade de comer maçã e de tomar leite. Então ele vem trazendo essa narrativa, convencendo os animais de que os porcos têm direito de comer maçã e tomar leite e os demais animais não, não teriam essa necessidade. E geralmente no final dos discursos do Garganta, ele sempre fazia uma ameaça, uma ameaça meio velada. ele falava assim, olha, com toda certeza não há ninguém entre vocês que quer que o Jones volte. Então esse tom de ameaça meio velada, dizendo que é melhor do jeito que está do que o antigo proprietário, o Sr. Jones volte e se torne como antes, com o Jones aqui mandando em todos nós, mas do jeito que está é muito melhor. Então vamos ficar assim que é melhor. Então é essa ameaça, esse tipo de narrativa que ele vem pregando aí, logo depois dos discursos dele. É interessante que no filme do John Stepenson, de 1999, que foi uma adaptação bem interessante, há uma cena em que o Garganta e o Napoleão estão conversando e uma das cadelas no filme, ela vem perguntar sobre os seus filhotes, eu quero ver os meus filhotes, onde é que eles estão? E Napoleão e Garganta falam, não, eles estão comigo, e Garganta até comenta, mas veja só que privilégio, os seus filhotes serem criados de maneira especial, pelo Napoleão. Então ele vem novamente aí com esse tipo de narrativa. E ao perceber que os animais, lá no celeiro, também estão reclamando, discutindo algumas coisas, começando a ver que nem tudo está tão bem, que tem coisa errada, o que que os porcos fazem? Napoleão e Garganta, eles levam para o celeiro a televisão que estava na sala da casa do antigo dono, da fazenda, eles pegam a televisão e levam para o celeiro, para distrair os animais, para que eles não tenham aí tempo de ficar pensando besteira, querendo criticar, seja Napoleão, seja o regime, então eles levam a televisão para distraí-los. Da mesma forma que sempre aconteceu, que já vinha acontecendo aí nos governos atuais aqui no Brasil, o que que se faz, né? Então, quando há grandes eventos de futebol, por exemplo, eventos de esportes, né? Seja aí campeonatos estaduais, regionais, nacionais, ou na Copa do Mundo, ou Olimpíadas, esses grandes eventos, né? No momento em que eles acontecem no Brasil, é justamente quando os poderes acabam aí trazendo alguma medida, criando alguma medida, alguma lei, alguma emenda, que venha a favorecer o governo e acaba prejudicando a população. Então é justamente no momento em que a população está mais distraída com esses eventos, ou com eventos culturais, como o próprio Carnaval, é quando a população está mais distraída, está mais concentrada nesses eventos, é que esses governos vêm e aplicam, né? E fazem as suas leis, aprovam leis, aprovam medidas que venham favorecê-los. Então isso sempre aconteceu muito, né? Aqui no Brasil. E uma outra vantagem é que enquanto as pessoas estão distraídas com esses tipos de entretenimento, o governo em si se torna muito mais seguro em tomar certas medidas, em colocar certas leis, porque ninguém vai reclamar, não vai haver protestos, né? Não vai haver nenhum repúdio da população, protestos na rua, porque quando o pessoal perceber que determinada medida ou lei foi decretada, foi assinada, já não tem mais o que fazer, né? Já não tem mais. Ele passou a ter controle da mente dos animais, ele foi responsável, inclusive, pela desmoralização do Bola de Neve, aquele outro porquinho, né? Ele que foi responsável por manchar a reputação do Bola de Neve com mentiras, com meias-verdades, distorções, difamação, de tal forma que o Bola de Neve tornou-se o inimigo número um dos animais da fazenda. E tudo passou a ser culpa do Bola de Neve, inclusive a destruição do moinho. Toda a culpa era jogada em cima do Bola de Neve. E até o Garganta, né? Chega a dizer que ele teria se aliado ao Sr. Jones para retomar a granja dos animais, enfim, cria aí uma série de mentiras colocando a culpa em algo externo. E é o que acontece no socialismo, no comunismo, a culpa sempre cai nos inimigos, o culpado está sempre fora do regime. Então, se Cuba tem problemas, a culpa é do imperialismo americano. Se a Venezuela está passando fome, a culpa é do capitalismo malvado dos Estados Unidos. Então, a culpa é sempre do outro. Não raro, quando o Garganta falava de modo persuasivo, havia cães ao seu lado também, aqueles cães que faziam a guarda do Napoleão. Então, tinham cães também que ficavam do lado do Garganta e sempre rosnando de maneira ameaçadora, fazendo com que os animais aceitassem as explicações do Garganta e que não fizessem mais perguntas impertinentes. Então, as ameaças passaram a ficar mais declaradas também. Do tipo, toma cuidado com o que você pergunta, não pergunte isso. Então, fica muito claro isso. E as narrativas iam mudando conforme a conveniência. Quando os porcos passaram a dormir nas camas que tinham lá na casa do Sr. Jones, houve quem indagasse sobre isso. Porque um dos mandamentos do animalismo é que os animais não podem dormir em camas. Mas, quando os porcos passaram a dormir em camas, o Garganta se adiantou dizendo que a lei era contra os lençóis e não contra a cama. Então, os animais podem dormir em cama desde que não haja lençóis, porque lençol é uma criação do homem. Então, veja como vai mudando todas essas narrativas. Aqueles sete mandamentos do animalismo foi todo modificado. Então, em pouco tempo, esses mandamentos foram distorcidos em favor dos porcos. E, por essa época, os porcos também já consumiam álcool. E eles, inclusive, já distorceram até mesmo o último mandamento do animalismo que diz todos os animais são iguais. E aí, eles mudaram esse mandamento e ficou assim. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, tudo em favor deles mesmos. Quando a imprensa está atrelada ao governo, servindo como canal de propaganda massiva para enaltecer esse governo, ela será sempre contra os opositores e ditará as regras para as massas, para a população. Quando alguém da imprensa, um jornalista, por exemplo, escreve qualquer matéria, qualquer artigo apontando falhas ou ilegalidades contra esse governo ou contra um partido aliado ou contra o próprio regime, automaticamente esse jornalista sofre retaliação. E Garganta faz o papel da imprensa mentindo e distorcendo os fatos, tirando frases de contexto, como acontece muito, tem acontecido muito hoje na imprensa, que nós conhecemos aqui no Brasil, criando narrativas favoráveis ou coniventes com aqueles governos que lhe dão suporte financeiro. Agora, se a imprensa está contra o governo, ela fará de tudo para destruí-lo. Então, isso também é um fato. Se ela não tem o apoio do governo, se ela é contra determinado governo, ela vai fazer de tudo para destituir esse governo, para manchar esse governo. Então, é negociar com os humanos, com os megacapitalistas, adquirindo os mesmos vícios. Embora o autor, no final do livro, ele coloque um cenário que é uma disputa pelo poder entre os humanos e os porcos, representado no jogo de cartas sobre a mesa, fica claro que os porcos são e serão sempre subservientes a esses megacapitalistas, como Jorge Soros. Por quê? Porque essas grandes famílias, esses grandes megacapitalistas, são eles que financiam o socialismo, o comunismo, esses regimes ditatoriais, são eles que promovem esses regimes. Então, Jorge Orwell, no livro A Revolução dos Bichos, e principalmente no livro 1984, que ele acaba indo mais longe com a questão das narrativas e o papel da imprensa nos regimes totalitários. Então, não basta sermos vigiados 24 horas, não basta roubarem a nossa liberdade de expressão com violência, as narrativas, através das técnicas linguísticas, são usadas para nos confundir, para destruir nossas mentes e até nos transformarmos em ovelhas cegas, que mal conseguem elaborar os próprios pensamentos, nos restando apenas repetir em coro o que ouvimos do nosso carrasco, aceitando tudo como politicamente correto. Então, é isso, pessoal. Finalizo aqui essa análise, esse é o terceiro e último vídeo. Espero que vocês aproveitem desse material, desse conteúdo. Se gostarem, deixe aí o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos outros vídeos e vamos aí até uma próxima série. Faça o seu caminho!